Fala meus filhos, vocês tá bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Começando mais um dia aqui nessa bagaceira Começando mais um vídeo, eu não sei se esse vídeo vai começar, se vai continuar galera, tô perdidaço Perdidaço, só tô gravando, não tô editando, então tá montando tudo aí Estamos aqui ó, fazendo aqui ó Tão mexendo a combola galera, estamos fechando aqui Eu acabei de pegar, deixa eu tirar aqui Eu acabei de arrumar aqui, eu fiz um vídeo, mostrei pro Gabriel Tava dando compressão aqui nesse escapamento aqui Eu achei que era a junta, eu comprei até a junta A junta não, não é essa aqui não A junta tá por aí, deixa eu jogar daqui ó, é o ferramenta do pujão Comprei a junta, achei que era a junta, mas não era, tá quebrado o escapamento Mas quando você acelera, fica saindo fogo ali ó, saindo explosão ali, tava dando compressão ali Então eu já tava no carrinho, um escapamento melhor do que esse né, com duas saídas até de escape Uma aqui, outra ali, aquele que indicou pra mim, o Gabriel Já estava com ele no carrinho, então na realidade, só vai vazar compressão Eu vou deixar assim, fazendo compressão, vou montar E depois quando eu comprar, ainda vem aqui, retira esse escapamento e põe um novo Aí já fica zerado, não vai vazar mais compressão Mas infelizmente tá vazando, aqui estava vazando óleo, tá vendo aqui ó Aí eu fui ver lá embaixo galera Aí embaixo aí tem uns parafusos, ele tava solto Tava solto lá na mangueirinha lá E eu acabei de apertar, tá vendo lá, acabei de apertar Eu acredito que agora para de vazar lá no... Eu até pintei, eu até pintei de branco, eu tava pintando esse sidewalk aqui Acho que foi pra lá, eu nem reparei que ia pegar lá Mas tá bom, ficou branquinho, pô Ninguém vai ver, tá lá embaixo Tá lá embaixo, então eu vou fazer o seguinte galera, o vidro, eu não consegui colocar ontem o vidro curvo Eu não sei se o vidro tem lado esquerdo e lado direito galera Esse vidro curvo ali ó, tá vendo Esse aqui tá colocado, mas a parte de baixo não tá encaixada A parte de baixo nem a lateral ali, não encaixa, não tá encaixando Ali encaixou Eita, mas ficou feio cara, ficou feioso pra caramba, sabe O serviço tava vindo bonito até chegar nesse dois vidros de trás Fiquei, não encaixa, aí começou a puxar a cordinha, começou a raspar a borrachinha Aí eu comecei a bater com o martelo naquelas canaletinhas pra entortar um pouquinho pra dentro assim E aí começou a quebrar o serviço que eu tinha feito, que eu tinha Na realidade era pra soldar, né Mas como eu não tenho máquina de solda e pra tirar o carro daqui e tá sem documento Eu fiz com um filete de... De... Como é que fala? Alumínio Aqueles... Aquelas... Aqueles negócio de alumínio que põe no box, sabe Aqueles canaletas de alumínio que põe no box Então eu tinha aí, eu serrei, fiz certinho ali, furei Rebitei, então ficou ela de alumínio, né Porque eu tinha feito antes com paliativo com massa... Com massa poliéster e quebrou na hora de passar a cordinha Então eu falei assim, agora não vai quebrar E outra diferença que... E a outra vantagem também de você fazer com alumínio que não enferruja, né Mas eu segui certinho a risca do que tava embaixo Eu não sei, aquela canaleta era até um monte de pingo de solda Que ele já foi arrumado antes Então eu não sei se que... Se tá na medida certa, se não tá Eu sei que eu segui certinho e não deu certo Então eu bati o martelo, ali acabou quebrando A canaleta, acabou quebrando Mas consegui encaixar mesmo assim, tá Só que a parte de dentro ficou feia pra caramba Depois eu vou passar a massinha, lixar e consertar, né A parte de dentro Mas encaixou, jogamos água, beleza Aqui não tá encaixando Então qual que é o plano? Eu vou montar aqui a Kombi, né Vou acabar de montar aqui Vou colocar esse saiote aqui agora Que eu tava colocando Eu só abri pra mostrar pra vocês Vou colocar ele aqui no lugar Colocar o para-choque lá Encostado no muro lá na frente Eu acredito que esse escapamento aqui Foi a gente mesmo que quebrou Porque fica no chão jogado A gente põe dano ali, tá ali Eu botei ali ontem Eu botei debaixo ali ontem Porque eu tava colocando um vidro, né Então a gente fica... Põe pra cá, põe pra lá Bate aqui, né Quebra, né Então não tava quebrado o escapamento Então eu vou fazer o seguinte Mas a prioridade é arrumar esse vidro, galera A prioridade é arrumar esse vidro Então Eu vou fazer a Kombi aqui funcionar Vou lá no centro O documento ontem ficou pronto Graças a Deus Graças a Deus o documento ficou pronto Então hoje eu já consigo sair com a rua Eu vou lá no centro lá Falar no cara a vidro lá Erruma vidro Só que ele falou pra mim Eu vou ver a funilaria Se a funilaria estiver ruim Eu não faço Com certeza ele vai ver ali Ele vai ver que a funilaria tá ruim Porque eu acabei batendo com o martelo ali também Pra consertar Eu não sei se eu bati demais pra dentro ou pra fora Aí passei lima Não sei se limei demais Se finou demais Então eu não sei como é que tá Não tenho nem ideia Se ele falar que não vai fazer Porque aí eu tenho que ver se eu arrumo um funileiro Pra fazer só aquela parte ali Pra ver se o funileiro faz Mas é difícil arrumar o funileiro Que esteja com o servo, né De boa, né Eu não posso deixar a Kombi lá pro cara Porque eu só tenho esse carro Vamos ver o que a gente faz Passando pra vocês aí Bom dia, filho Acabei de tirar o escapamento aqui Tá com junta Aqui tá com junta Lá do direito Olha o lado esquerdo Também tá com a junta Só que tá tudo preto, tá vendo? Ele tá escapando com pressão, né Será que não tava desapertado, não? Olha aí a junta aqui, ó Será que é falta de acoxa? Acoxar mais? Eu acho que é, né Olha lá, acabei de colocar Olha lá Tá encostadinho, tá vendo? Olha o buraco que fica lá Tá vendo? Por isso que não veda O grande desafio, galera É a gente achar Novamente Os parafusos, né Achei os dois aqui, ó Deu certo Deve ser isso aqui Se encaixou, deu certo Eu coloquei todos aqui Difícil é esse aqui, galera Não sei E nem furo tem Loucura Será que é por baixo isso aqui? Tá vendo? Eu não lembro mais, galera Mas é pra ter É pra ter um furo ali, sim Eita, é difícil, galera Difícil Depois de tanto tempo Você achar as coisas Já tá fartando porca daqui Da lanterna A lanterna ficou novinha, galera Pintei Já tá suja, já, mãe Ficou novinha Zerada É, tinhosa Tá na hora de se andar, hein Lá em cima Ficou o buraco lá Que eu preciso Comprar a tampa, galera É caro R$180,00 Uma tampinha de ferro daquela Eu vou tampar Por enquanto Com Uma tampa da lata de tinta Sabe, quer dizer R$2,600 Dá certinho Eu ponho ali em cima E ponho o silicone Só pra colar Pra não ficar dançando E depois eu compro o tiro Eu tenho que repintar ali mesmo É o jeito, galera Tem que se adaptar Com as coisas que tem Eita Eita Pescador bruto, hein Ó, pescador bruto Vamos pegar um peixe Que saísca aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu sou bão Então bora lá Vê se eu consigo achar aqui É possível que tá aqui Esses três grandão aqui Eu tô achando Que esses três grandão aqui É de prender o para-choque É, pode ter mais um grandão Desse aqui, tá vendo Ó São quatro Aí tem as As arruelonas Isso aí Agora só preciso achar aqui Como é que prende esse aqui Mas já acha Tá tudo aqui Eu sei que eu vou achar Uma hora eu acho Fala, meus filhos Olha Olha como é que né, tá Ó Vai agatar sozinha Ó Cê tá doido Tá fácil demais É, irmão Tá fácil demais De ir e comer agora Essa porta é o mais volante Olha aí, chama Só precisamos E arrumar o ar condicionado Ah, o ventilador Ele fica caindo sozinho Pra lá É fácil Ó Aí ele sai da travinha Vida O outro não faz isso não Mas isso aí faz Aí, mas tá Sempre deu um birolzinho Pra arrumar Bora Ó Estamos andando e come, meu filho Estamos andando e come A cada hora que está funcionando 52 graus É, sei isso, né? 52 graus Célsio, né? Temperatura do motor E vamos que vamos, meu filho Vamos parar aqui no mercado Bora É, meu filho Alegria de pobre da puta É, durou só até a esquina Eu não cheguei no mercado Aqui na esquina Dei 200 metros Parei o carro Ali o carro já morreu Achei estranho Eu marquei pra ele Parei o carro pra ele entrar aqui no mercado Agora chegou aqui Agora não quer pegar Um cheirão de gasolina Aí vi que tá vazando Lá no carburador, galera Você acredita? Eu testei todos esses dias Eu desmontei o carburador Troquei o O kit do carburador Testei todos esses dias em casa Funcionou de boa Nada vazando Tudo funcionando Batia, pegava Aí você vai andar Daí Tá pingando aqui A camagueira A camagueira Chega que tá molhada Aqui, ó A camagueira Chega que tá molhada Eu não trouxe ferramenta nenhuma Pra mim arrancar alguma coisa aqui Se é sujeira no giclê Que pode ser E agora começou a chover Olha lá Olha a gasolina ainda Tá vendo? Tá dando gasolina, cara Ó Olha a gasolina Faz tempo que eu deixei esse carro desligado Tá dando gasolina pra lá Ele tá mandando Tá encharcando Tá dando excesso Olha lá Subindo mais, ó Ó A bomba tá mandando gasolina ainda Aí tá dando excesso Por isso que tá gasopado esse trem Gasopou sozinho, pô Aqui tá Aqui tá apertado Tá tudo certo Tudo apertado Aí tá vazando daqui Mas tá vazando daqui Porque não parou de subir gasolina ainda Pior que a gente tá batendo na chave A bateria tá começando É querer ficar fraca Aí tamo bem a casa da praia aqui É parado Nem saímos de casa Começou já Olha aí Fica indo Ainda bem que eu botei a fita aqui Senão ia entrar tudo dentro do carro Essa água Olha galera É uma por riba da outra Será que vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha você A tinhosa lá Ó A tinhosa lá Primeiro rolê Ela já ficou na rua Já Você acredita? Tá pra vocês? Não andei 500 metros Lá vai eu voltar pra casa Pegar a ferramenta Pra ver se eu consigo arrumar Não sei o que aconteceu Eu cheguei aqui Eu pisei no freio aqui Pra poder entrar pra casa Já morreu Já achei estranho Aí eu parei na frente do mercado Liguei ela Fui ligar Não ligou mais Aí eu fui reparar Que tava vazando gasolina lá no carburador De novo Acho que deu excesso Uma coisa que tá acontecendo Meu Deus Não é fácil não Vem aqui em casa Pegar a mochila Cheio de ferramenta Uma bateria extra Pra ver se vai pegar Tá dando excesso Não sei o que tá acontecendo Tô falando com o Gabriel Pra ver se Se ele dá uma luz Aí vamos voltar lá Tô levando a bateria No caso Não quero forçar demais Aquela outra E eu pra vir Pegar um carona ali Com o Pedrinha Pedrinha achou eu ali Chamou eu Pedrinha é um rapaz ali Que artista Artista também Aqui de Ubatuba Que fez Que pintou aqueles golfinhos ali Fiz aquelas artes ali Que é o Pedrinha ali Aquelas artes na entrada ali Florescente Bonita pra caramba Ele deu carona até ali pra mim Já adiantou Uma pernada já Vamos voltar É Essa é vida de combeiro Funcionou todos esses dias Em casa de boa A hora que você vai sair Dá isso aí É pra acabar Mas tá bom Vamos ver o que tá acontecendo Problema se eu não conseguir Ligar ela Já dá o primeiro rolê Vim portar de guincha Ah não É pra acabar Difícil Não tá nem trancando as portas Que tá tudo sem trinco Nem como deixar ela sozinha Lá É meus filhos Preserpada pura Aí galera Eu tô achando galera Que é isso daqui Galera Tá vendo Olha o cabo Que vai pro distribuidor Lá Tá vendo O cabo vai pro distribuidor Que vai até lá na bobina Lá Tá vendo Ele tá desse jeito Que é a metade derretido Cara Ele é até relado Ele é relado no cabulado Num escapamento Alguma coisa E eu falei pra senhora Matosinho da partida lá Enquanto eu ficava mexendo Assim no cabo Assim sabe Tomei um pouco de um choque Eu tô achando que é isso daqui Já troquei a bateria galera Com os que eu da bateria Porque a bateria do carro Já tava ruim Tá perto de casa Agora precisava arrumar Outro cabo desse Porque o cabo tá ruim Olha só São 8 horas da noite Olha o jeito que o Maridu Tá aqui ainda Tentando descobrir O problema da tinhosa Foi uma Brava E dá de um saci Eu acho que é esse cabo aqui galera Será que eu tô tentando fazer Vamos tentar cortar Esse cabo aqui Aqui Aí eu vou descascar a ponta dele E enfiar direto Dentro da bobina ali Entendeu Então eu vou tirar a bobina de lá Botar a bobina mais ou menos aqui Aí o cabo alcança Descascar Ela tá perto de casa Então é Jogar ele ali E correr pra casa Antes de morrer Chama 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 Meu marido sentado debaixo da chuva E eu junto Pra variar Aí galera Cortei lá Fiz o teste aqui Ela pegou e morreu duas vezes Aí eu tô achando que ela tá meio fora do ponto Olha o que eu descobri agora galera Tá solto galera Tá solto Não apertou Eu acho E agora pra pôr isso aqui no ponto E agora galera Por isso que ele tá pegando Tá morrendo Não tá mantendo Tá fora do ponto Eu acho que tá aqui assim Que sacanagem Ah Eu acabar dormindo nesse carro aqui hoje Deu ruim Não ligou Quer dizer Ela liga e morre Aí eu não sei se Por causa da vibração do motor Às vezes não Não tava bem apertado Senão não teria saído A vibração do motor Deuia ter mexido lá no No distribuidor Saiu do ponto Mas aquele cabo também Tava pulando corrente Que eu também choque Então eu cortei o cabo Mas ela tá ligando Mas ela tá morrendo Mas acho que se morrer É porque ela tá fora do ponto E eu não consigo pôr no ponto Ela tá morrendo Agora não sei se Tem a ver com o cabo também Então O que que nós fizemos galera Empurramos aqui Tava ali Empurrou pra cá Pessoal ajudou nós Pessoal ajudou nós Ali do mercado Aí estamos aqui Na rodovia agora Né Pedir uma ajuda lá pro DER A gente mora 300 metros pra frente Se ele levar nóis pra lá Vamos conversar com ele Se ele deixar nóis ali Chega em casa empurrando É o que é Eu não tenho Condições de pagar outro guinche Paguei um guinche de dia Pra usar filha Não vou pagar outro guinche Não tenho um mês Não tenho um mês Então não vou Sem chance galera E é pior que funcionou Todos os dias em casa Todos os dias eu liguei e testei Todos os dias liguei e testei Aí na hora que você vai sair É Mas tá bom Não tá ruim Mas tá bom né galera Eu saí de casa pra dar um rolê Falei vamos dar um rolê Primeiro rolê de compra Isso aí deu um feliz Engabando Não deu tempo de engatar Nem a terceira Na minha alavanca Nem engatei a terceira Ai tem que se benzer É difícil É difícil meus filhos Não faz mais de três Quase quatro horas N-A-O-T-U Não Oxê Olha o Google assistente falando aqui O Google tá enchendo o saco aqui também O saco cheio N-A-O-T-U Não Nós estamos faz quatro horas aqui já Parado em frente Quatro horas aqui já galera Já pedi tudo Já atendei de tudo Vira cinco e pouco da tarde São oito e cinquenta e oito Nove horas da noite Tá bom Daqui a pouquinho gente Quarenta minutos aí pro Derek Chegar aqui Vamos ver se o Derek Vai levar nós lá Né Porque o Google leva pro ponto Pro próximo ponto Não é Pro próximo ponto de apoio Ali é o nosso ponto de apoio É perto de casa Ué se ele Não precisa nem botar o carro Em cima do guia Se a gente tiver aquele negócio De engatar aqui Rastar Rastar até nós lá Não precisa apoio não Rastar nós ali Naquela esquina ali E aí fica um quartilão de casa E aí ele empurra ela É dar um jeito É não é pesado empurrar Até patinei Não é pesado Tá doido Não é não Como é que eu não subo Essa subida aqui Eu e o menino ali Patinando Chovendo Com Melissa A Melissa escorrega Que nem um sabão Ah não É um telefone Tem um telefone Tá bom se descer Ela compra uma mistura Alguma coisa Quando ela chegar em casa Comer alguma coisa Compre uma lata de sardinha Dá pra você Não quer a sardinha Eu tô com raiva Dá pra comprar picanha Ah 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 Você tá me doido Você quer que eu entre o que eu vim E começa a coçar assim Ele tá nervoso Quando você vê eu coçar assim Eu tô nervoso É quando ele começa a se pinicar inteira É que é nervoso Ele arranca o nariz Tá bom Vai lá me comprar uma roça Uma carne Sei lá Que que não é para fazer hoje Para jantar Não tem nada Não tem nada para comer em casa Pode pensar que tem que Pegar essa chuva todinha Até chegar em casa Empurrando essa combi de vestido Meu senhor Não é conversa com o cara O cara quer deixar E se ele deixar nós na pista ali E deixar um quarteirão para cá O que que tem Ele conversou eu filho Que é bugar para nós Não é pobre Ela tá andando em combi Que é bugar para nós Ele não pode levar dentro do bairro Não pode Só na rodovia Ali não vai ter que empurrar então O Rafael tá em casa Não Olha a chuva Eu quero Olha a chuva Eu já tomei tanta chuva Ela seca e moia de novo Seca e moia Olha a chuva Não quero fazer nada Se esse cara que vai atender nós For um pouco mecânico Olha como funcionar Mas eles tentam arrumar É Se ele for um pouco mecânico Para conseguir fazer a combi funcionar Eu posso tirar a casa Liga a combi para mim Se ela pegar aqui Ou ela sai rasgando Cantando pneu É difícil hein galera Não Tá difícil ser feliz Difícil É um minuto de paz Tinhosa Não é um minuto de paz para nós Ah Não é só tinhosa É É muita coisa É muita coisa Que não vem ao caso Mas vamos lá esperar A menina só que nós temos que estar hoje É esperar Olha lá Coitado Ainda não é chegando É o pé escuro Chegamos em casa Viemos me empurrando galera Cara nós paramos Viemos até na ponta ali Da esquina ali galera Ela ligou vindo uma vez Antes dela morrer Consegui bastante Aí ela morreu Aí ela morreu Aqui na Um quarteirão de casa Ele vem empurrando Ainda vi que tinha um rapaz Passou o motoboy Ela de moto Lá ajudou A gente a A fazer o esquema A empurrar Ele botou o pé assim E vem ajudar Cara que se eu estivesse sozinho A senhora Matosinho Ficou no volante Mas se eu estivesse sozinho Eu não daria conta Você tá doido Aí chegou a parna cláudia Galera Chegamos Chegamos em casa A Kombi tá do outro lado da rua Dá uma respirada Olha lá Opa Chega Olha lá Vamos dar uma respirada aqui agora E vou Empurrar Acabar de empurrar ela galera Deu uma ligada nela Lá levei ela pro acostamento E chamei o Der Lá pro Der Trazer até aqui Aí falei Vou tentar dar mais uma ligada Ela ligou Engatei a primeira Acelerei Vim um pau até aqui na beirada Até na frente do trevo Aquele caso Aí ela morreu Aí eu fui dar mais duas partidas A bateria começou a cremear Aí eu vim empurrando Ainda bem que tinha um motoboy passando lá E botou um pé Um pé dele empurrando E acelerando a moto Senão eu não chegava sozinho Empurrando não Porque a senhora Matosinho Ficou no volante A mané tá aqui Cê tá louco Olha aí galera Já tá aqui na garagem Graças a Deus Agora é o BO da semana inteira Pra tentar achar O que que aconteceu Que sacondeu Agora que eu deixei ela prontinha Pra me usar Pra me poder trabalhar Lá vai eu de novo Sem trabalhar através É tinhosa Falar pra você Tá difícil Tá fácil não né Beide Vamos trocar de lugar Deixa eu ter sua vida de cachorro Só comer e cagar e dormir Você tá doido Só comer e dormir Assim Tchau 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 require Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.